Música Vou mostrar pra você aquele momento Quero ter fome, quero ter água na boca, quero ter vontade de comer aqui no Ressaurante Paulista A gente vai mostrar muita coisa pra você Ah, volta Feijoada toda sexta-feira, né? Agora vem ver que feijoada Dá gosto de ver, olha só Olha que espetáculo Acha o feijão aqui É o que menos tem, né? Isso é muito bacana João, vai passando os outros pratos Porque aqui a variedade é muito grande de pratos frios e pratos quentes E a gente quer mostrar um pouquinho pra você Não dá pra mostrar tudo porque é muita coisa Então vai passando, vai mostrando e a gente vai vendo Vou me deter aqui João, pode virar pra cá Que eu vou me deter nesse espaço aqui Que é o seguinte, olha só Queijos Queijos E mais queijos E outros queijos E queijos Tem tudo aqui, dá uma olhada Quantos tipos E agora também tem, ó Salaminho, né? Mas queijos são vários, ó Vários tipos de queijo Vários, vários, ó Como é que eu falo sem ter água na boca? É difícil, né? Porque vai dando fome nessa hora aqui Porque o almoço aqui é das 11h às 3h, né? Nós estamos gravando aqui quase meio dia Então você imagina A gente tá com fome ou não Dá uma olhada Espetáculo, né? Bom, queijo tem Deixa eu mostrar aqui também Olha a quantidade de azeite, ó Também os temperos, os condimentos E olha a quantidade de azeite Todo tipo, né? Além, claro, dos pratos frios Dá só uma decidinha e passa assim É pra todo mundo ver, ó Que tem variedade, tem opção E a gente tá falando do Restaurante Paulista Que fica aberto das 11h da manhã Até as 3h da tarde Mas tem uma parte aqui do Restaurante Paulista Que é uma parte que a gente gosta mais, né? Evidentemente que é a churrasqueira Então vamos pra lá E dá uma olhada na qualidade das carnes aqui Da churrasqueira Que maravilha, rapaz Olha, vai dando aquela vontade Tem um contrafilé no alho? Tem um contrafilé no alho? João, volta pra cá Isso, volta pra cá Dá uma olhada nisso aqui, ó Rapaz, pra quem gosta de carne, hein? Peraí, peraí, peraí Vou mostrar aqui Ó O espetáculo Maravilha Não, dá vontade Eu sei que dá vontade Esse é o meu objetivo Você vê a qualidade das carnes aqui Do Restaurante Paulista Sabe o que eu gosto, gente? De churrasqueira Abacaxi Tem? Tem Esse é com canela Com canela Olha, corta um pedacinho Olha isso aqui, João Ó Que maravilha Ó, espetáculo Né? Eu não consigo falar Tá dando água na boca Não consigo falar Então nós vamos mostrar Mais pratos pra você Vamos lá Vem comigo E dá uma olhada só Como vão as marmitas aqui Ó, quanta carne, ó As marmitas aqui Estão todas montadas com carinho, ó Nossa, vai dando água na boca Adoro o Restaurante Paulista Claro, são doces, né? Os pratos que a gente queria mostrar Vai passando aqui, João Ó, meu Deus Como falar Como mostrar Olha aqui Isso aqui é novidade Eu não tinha visto da outra vez Mostra, João Olha só Isso é uma delícia, né? Sem falar Bom, suspirinho Os doces Mostrou os doces em compota? Deu pra mostrar lá os doces em compota também? Aqui, ó Olha que espetáculo Goiabada, né? É bom demais isso, né? E a bananadinha ali, ó Doce da banana Aqui, ó Ai, é duro fazer propaganda em restaurante Ah, tá Tava esquecendo já Doce de abóbora Com coco Oh, espetáculo Ah, tá bom Chega, chega É muito doce É muita Bom, mostra Um ambiente agradável, né? Claro que a gente vem gravar aqui No comecinho Pra que dê pra gente mostrar Tudo pra você Porque Começa às 11 horas E termina às 3 da tarde O horário de almoço Aqui no restaurante Paulista Então mostra a fachada pra mim Estamos aqui no restaurante Paulista Você tá vendo Na rua Rui Barbosa Todo mundo conhece Todo mundo sabe Viu o telefone aqui embaixo? Viu direitinho? Sabe onde nós estamos? Volta pra cá É duro falar Porque vai dando água na boca E como a gente vem sempre comer aqui A gente sabe da qualidade Sabe da higiene Sabe da limpeza Sabe principalmente Dessa qualidade maravilhosa Tchau Vou comer Tchau 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 Tchau